Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou o Marco Santos. É um prazer imenso ter você por aqui. Se ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve no nosso canal. Já dá logo o like aí, porque o vídeo de hoje é falando sobre o portfólio do curso de tecnologia embelezamento imagem pessoal. Então, você aí que está no primeiro semestre, esse vídeo é para você. Bom, como todos são cientes, eu sempre gosto de falar as disciplinas que compõem esse trabalho. Que é conceitos e práticas em imagem pessoal, ética, política e sociedade, alimentação e qualidade de vida, biossegurança em centros de beleza. Então pessoal, aqui tem muitas informações para você ler e se interar, falando sobre as competências, sobre as habilidades e também sobre os objetivos da aprendizagem. O que é que esse portfólio vai lhe proporcionar? Quais são os objetivos desse portfólio na sua vida acadêmica? E ele fala aqui sobre a SGA. A SGA é a situação geradora de aprendizagem. Então, você tem que ler essa situação, interpretar e mediante essa SGA você vai fazer o seu trabalho. Tá bom? Essa situação geradora de aprendizagem, eu já li aqui um pouco, é falando sobre a Adriana. A Adriana, ela fez 40 anos e no ápice ali da sua comemoração dos 40, ela foi fazer uma autoavaliação. Ela viu que ela tinha uma super família, né? O esposo, mais dois filhos, tinha um bom emprego. Só que algo nela incomodava, que era a sua imagem. Então, ela era um pouco infeliz porque ao longo do tempo ela ganhou um pouco de peso, enfim, com as gravidezes. Então, ela tomou uma decisão muito crítica de fazer uma dieta por conta própria, apenas seguindo aqueles influencers, né? No YouTube, ela dizia que ia emagrecer 10 quilos, até 20 quilos ela queria emagrecer. Então, esse texto fala sobre isso, beleza? Depois ela passou mal, teve que ir no médico e somente aí ela viu que não valia a pena ela iniciar loucamente uma dieta sem o auxílio de um profissional, né? E depois ela foi para uma nutricionista, enfim, o texto fala sobre isso. E aí depois vem falando sobre a etapa 1, o que é que você vai fazer, beleza pessoal? Mas antes de falar sobre isso, eu vou mostrar para você que ainda não viu um portfólio, muito provavelmente você já recebeu ou ainda receberá um modelo de portfólio em Word. Às vezes, o tutor eletrônico manda no seu ambiente virtual de aprendizagem, lá na área de mensagens. Então, é importante você ir lá porque já vem todo pré-estruturado dentro das normas da BNT, beleza? Mas eu tenho um modelo aqui, vou mostrar para você, é de outro curso, logicamente, mas eu vou estar mostrando a você como é, mais ou menos. Primeiro, você vai ver a capa, que vai estar aqui o nome da sua faculdade. Se você é um Nopá, vai estar aqui o Nopá. Se você é em Anguera, vai estar em Anguera. Se você é de outra faculdade do grupo Croton Educacional, vai estar aqui também o nome. Aqui o nome do seu curso, logicamente, o seu curso, Tecnólogo, Curso Superior, Tecnólogo, Embelezamento e Imagem Pessoal. Você vai colocar aqui. E aqui o nome dos autores do trabalho. Se for em grupo, você vai colocar o nome de cada componente em ordem alfabética. Aqui você vai colocar o título, subtítulo embaixo, se houver, a cidade, que é a cidade do seu polo, e o ano que você desenvolveu o trabalho. Aqui é a folha de rosto, você vai fazer a mesma coisa, colocar só o nome, o título, subtítulo. Aqui já vai estar também falando sobre o seu curso, os professores, e aqui o seu tutor presencial. Cidade de novo, o ano. Sumário, que é para identificar as páginas. Aqui vem a introdução. Eu sempre falo que a introdução você deve deixar para fazer por último. Por que por último? Porque você vai fazer um texto base de uma, duas páginas, falando do que se trata esse trabalho. Nesse texto, você vai colocar sobre, de um modo geral, que o trabalho é para ser desenvolvido em grupo, porque é um trabalho da faculdade Unopar, onde vai englobar o estudo do curso de tecnologia, do tecnólogo, embelezamento e mais pessoal. E aí você vai familiarizar o leitor do que se trata o trabalho. Ok? E aqui em desenvolvimento, você já vai fazer as tarefas. Quais são essas tarefas? Na tarefa 1, ele te dá um texto para depois perguntar, fazer algumas perguntas chaves para você responder. Ele fala aqui. Sabemos que a imagem corporal é um tema em evidência em diferentes áreas, como as áreas jurídicas, mediáticas e científicas. E aí, segundo o neurologista Paul Scheider, a imagem corporal é a figuração do nosso corpo. Enfim, ele vai te dando um texto ali para falar sobre a imagem corporal. Beleza? E depois ele diz assim. A auto-percepção, isso é, a percepção que temos de nós mesmos, integra os níveis físico, emocional e mental. Pensando nisso, construa um texto que reflita e responda as questões propostas abaixo, relacionando-as ao caso de Adriana. Pergunta 1. Como se constrói uma imagem? Pergunta 2. Qual a relação entre a imagem pessoal e a identidade? Pergunta 3. O que são distúrbios de imagem? E como eles estão inseridos? Enfim, pessoal, como é que eu vou colocar isso aqui no trabalho? Eu simplesmente não vou chegar aqui e vou responder. Depois do desenvolvimento, eu vou chegar e responder. Não! Você vai fazer uma pesquisa sobre vários aspectos da auto-imagem. As pessoas hoje estão muito preocupadas com a auto-imagem. Se preocupam mais com a auto-imagem do que com a própria saúde. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre isso. Como é visto isso no mundo? Como é visto no Brasil? Então, você vai colocar e depois que você colocar esse texto base aí de entrada, você vai entrar no caso de Adriana. Você vai colocar o caso de Adriana, que é uma senhora de 40 anos, bem sucedida no seu trabalho, bem sucedida com sua família. Tem uma família que a ama, mas ela ainda, olhando a sua imagem, ela não gostou da sua imagem. Enfim, você vai responder isso dentro da lógica do texto. Beleza? E aí, você já mata pau aí nessa primeira etapa. Pronto! No segundo desafio, que é a segunda etapa, você, como um profissional de embelezamento e imagem pessoal, você deve descrever se você considera adequada ou não a atitude de Adriana. Que, logicamente, foi buscar atingir seu objetivo e seu acompanhamento de um profissional habilitado. E aí, considerando o aprendizado sobre alimentação e qualidade de vida que você estudou nessa disciplina, qual seria a sua orientação para pessoas como a Adriana, para auxiliar na melhoria de recuperação da queda de cabelo e enfraquecimento de unha? Então, aí você vai colocar as consequências, né? Aonde, Marcos? Sequencialmente, né? Terminou a um, você já engloba a outra. Tudo focado na SGA. Beleza? E aí, você vai colocando. A terceira etapa, a terceira tarefa, é sobre ética, política e sociedade. Ele te dá um texto aqui que é importantíssimo que você leia, tá? E depois, ele vai te dar aqui um link, aonde você vai ser direcionado a um blog, né? Falando sobre a diferença entre amor próprio e o amor de si mesmo. E depois, ele te dá o desafio de você redigir um texto crítico, que é onde você vai explicar os dois conceitos. E apresentar os pontos positivos do amor de si e os negativos do amor próprio. Beleza? E por fim, você vai descrever aí como isso impacta economicamente a nossa sociedade. Beleza? Então, você vai fazer isso. Ó, presta bastante atenção. Se você for citar o site, onde você achou, tá vendo? Tem aqui bem explícito. Você vai copiar isso aqui e vai colar lá no seu trabalho, aqui, em referências bibliográficas. Beleza? Você vai copiar aqui o link. Ok? Essa parte é uma parte bastante particular, onde vai ser do seu entendimento. Na parte 4, ele já vai começar a falar aí sobre conceito de biossegurança. Ele vai perguntar a você qual conceito de biossegurança pode ser aplicado à prática de embelezamento de imagem pessoal. Aí você vai analisar e vai colocar lá no seu trabalho. Beleza, pessoal? Só pra falar aqui, quando você finalizar todo o seu texto de desenvolvimento, tem a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão nada mais é você falar se seus objetivos foram alcançados. Beleza? Então, esse é um trabalho muito bacana, né? Gostei muito sobre a temática dele. É um assunto muito atual. E com certeza, tenho certeza absoluta que você vai ser bem sucedido no mesmo. Ok? Se gostou, já sabe, deixa seu like, deixa seu comentário maroto e compartilha com os amigos. Desejo a você sucesso e até o próximo vídeo.